Baralha estreia pelo Inter e ganha elogios de Mano Menezes. Se mantiver o padrão de treinamentos e a boa impressão da estreia, é questão de tempo para Gabriel Baralha assumir a titularidade do Inter. Mais recente reforço, o volante estreou com a camisa colorada na goleada por 3x0 sobre o Ipiranga. Na tarde de quinta-feira, recebeu elogios do técnico Mano Menezes. O camisa 33 entrou aos 38 minutos no lugar de Wonderson, quando o time já tinha construído o placar. Apesar do pouco tempo, não só ajudou atrás como virou a opção quando o Colorado estava com a bola. Mano deixou claro a admiração pelo trabalho do ex-jogador do Atlético, não só pelo futebol apresentado nos poucos minutos que esteve em campo, mas pelo que tem demonstrado nos treinamentos e as alternativas que oferece ao meio campo colorado. Essas foram as últimas informações desta semana do Boletim Esportivo. Voltamos semana que vem. Tchau!